Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou aqui, convidei o engenheiro Norton Melo, ele que é engenheiro civil, mestre em engenharia elétrica, com ênfase na engenharia biomédica, e doutor em arquitetura hospitalar, convidei ele aqui para ensinar um pouco para a gente, naquele bate-papo, para mostrar como é o caminho, como é o caminho para a gente atuar plenamente na profissão. E como eu falo para vocês, a gente normalmente faz em três blocos, o bloco lá do ensino fundamental, o bloco da universidade, graduação, pós-graduação, e finalmente o que ele está fazendo hoje, quais são os projetos e tudo mais. Aí ele vai poder dar umas dicas para vocês que estão pensando em entrar na área, que têm desejo de trabalhar na área e não sabem como, então aproveita que quem é engenheiro civil está aqui um cara que vocês vão poder mandar comentário, enfim, eu faço chegar até ele, mas vamos lá. Então, Norton, como é que foi o ensino médio? Você estudou em escola pública, privada, fez técnico, como é que foi isso? Já pensava em atuar nessa área? Conta para a turma aí. Bom, primeiro é um privilégio estar conversando com você, há muito tempo que a gente está tentando marcar essa conversa, todas as experiências, as profissionais que nós tivemos juntos sempre foram muito proveitosas, acadêmicas sempre foram muito proveitosas, muito boas, então para mim é um privilégio que agradeço a confiança de ter me chamado para esse bate-papo. Sim, Lúcio, a minha história com relação ao ensino médio, ela veio de uma escola privada, numa época em que o ensino profissionalizante era opcional, ele não era obrigatório, então pouquíssimo a gente fazia. Na época eu queria fazer medicina, eu não pensava em fazer engenharia, então o meu ensino técnico, eu decidi por fazer esse ensino profissionalizante na época, e foi em técnico de patologia clínica, então sou até registrado aqui no Conselho Regional de Farmácia, parabéns! aqui no estado do Paraná. O meu registro é número 15, para você ter ideia aí dos cabelos brancos, de quanto tempo faz isso. Mas, então, eu pensava em fazer medicina, nessa época eu tinha um tio médico que me influenciava bastante, e tenho também um tio engenheiro civil que também me influenciava bastante. Então eu sempre migrei entre uma profissão e outra, me agradava a engenharia e me agradava também a medicina. Na nossa época, infância, tinha um seriado, não sei se você vai se lembrar, mas se chamava Ciborne, o Homem de 6 Milhões de Dólares, que consistia num sujeito que, o Steve Austin, um astronauta que se arrebentou inteiro, perdeu o braço direito, o olho esquerdo, as duas pernas, e o governo americano reconstruiu com peças biônicas. Então ele era um homem de 6 milhões de dólares, porque ele foi reconstruído, reconstruíram o braço, perna, o olho, biônico. Claro que hoje a gente sabe que 6 milhões de dólares sejam muito pouco para fazer uma reconstrução desse nível. Mas tinha esse seriado, então ele virou o espião da Síndia, enfim, tinha... E, como todo bom garoto da época, eu era fascinado por esse processo, e o sonho de todo mundo era ganhar um quixote na época, que era o tênis mais avançado. E colocava aquele quixote no pé e saia correndo mais rápido que o carro e aquela coisa toda. Então aquilo sempre me fascinou. Quando eu fui conversar com o meu tio médico, ele me perguntou, ele fez uma pergunta clássica assim, o que você gostaria de fazer na medicina? Tio, eu gostaria de fazer ortopedia. Ah, ortopedia? Mas por quê? Sabe o homem de 6 milhões de dólares? Sabe o estilhócio? Aquele negócio de fazer o olho, fazer o braço, fazer a perna, o cunho social, o impacto que isso causa e tal. Eu gostaria de fazer isso. Tá, mas você quer fabricar o olho ou você quer implantar o olho? Eu falei, na minha ignorância da época, não, tipo, colocar o olho, todo mundo põe. Eu quero fazer o olho. Aí ele me mostrou uma revista chamada National Geographic. Estou falando isso na década de 80, no começo da década de 80. E ele me mostrou um negócio chamado bioengenharia. Na época se chamava bioengenharia. E ele pegou e falou, olha, teu negócio, então, é bioengenharia. Não é exatamente medicina. E foi numa época que eu já estava convencido de fazer medicina. Aí muda tudo. Por quê? O que precisa para fazer isso? Precisa fazer engenharia. A qual engenharia? Engenharia é uma desgraça, né? Tem 80 tipos de engenharia civil, elétrica, eletrônica, mecânica, mecatrônica, alimentos, química, produção. Automação. Engenharia militar, engenharia naval, engenharia não sei o quê. Então, ele me causou dois problemas, né? Que um era, ok, então vou fazer engenharia, mas qual engenharia fazer? E aí, no ano que eu fui prestar o vestibular, quatro meses antes, três a quatro meses antes, eu descobri que eu sou diabético. Diabético insulino independente, que a gente chama de diabético tipo 1. E aí é uma revolução de conceitos, né? Porque o adolescente se tornar diabético numa época que não tinha refrigerante dietético no Brasil, a gente não tinha essa explosão de alimentos dietéticos, de tratamentos e tudo mais. Não existia nada disso. Era bem mais difícil, né? A seringa, para você ter ideia, a seringa era de vidro. Então, você tinha que esterilizar sempre a seringa, de se utilizar para tomar insulina, etc. Então, nesse contexto todo, eu optei por fazer engenharia civil por conta de ter esse meu tio, que é engenheiro civil até hoje, e o meu irmão mais velho, que também fez engenharia civil. Então, eu pensei comigo, olha, eu não conheço exatamente o que é engenharia elétrica, eletrônica, mecânica, etc., mas eu sei mais ou menos o que é engenharia civil. Então, a pior das hipóteses, se esse meu sonho futuro de fazer em bioengenharia não der certo, eu acabo enveredando para a área de construção civil, enfim, é um campo gigantesco também de atuação. Então, foi isso que me fez forçadamente, vamos assim dizer, eu sempre queria trabalhar na área médica, mas não sabia exatamente por onde, qual seria o melhor caminho de ingressar nessa área, se através da medicina mesmo, ou se através da engenharia. Então, tudo ficou meio nebuloso, inclusive no período da graduação de engenharia. Como que a gente vai falar aí logo? E o segundo grau? Esse segundo grau, assim, o meu segundo grau também foi estranho, que o título era Ciências Físicas e Biológicas, mas, assim, nesse caso específico de fazer um curso técnico tão na área da saúde assim, isso é útil para você hoje em dia? Você acha que ajuda? Como que é que você acha que facilita, se é que facilita? Olha, é que a gente não fazia a menor noção, né, do que estaria por vir, né? Talvez se eu tivesse feito um técnico em edificações, por exemplo, Talvez se eu tivesse maior facilidade, a faculdade, a escola de engenharia, talvez tivesse sido um pouco menos árida, como foi para mim. Sim, não é. Mas eu aprendi algumas coisas de processo, de entendimento, né, de fluxo de pacientes e tudo mais, de cuidados, que eu acho que me ajuda, até hoje, sim, nesse prato. O próprio entendimento, né, das doenças, né, entender a doença faz parte do nosso negócio também, né, que seja por equipamento, que seja por infraestrutura, né? É, você citou uma coisa que é bem real mesmo, porque acabei fazendo estágio num laboratório, então eu aprendi a coletar sangue, a centrifugar, a fazer exame de fezes, a fazer exame de urina, a fazer, não fazia análise propriamente dita, mas fazia toda a preparação daquele material para que o bioquímico, né, trabalhasse em cima desse material. Então, essas coisas todas, claro, que acabam ajudando a autoclavar esses materiais, preparar uma placa de petre, então tudo isso daí realmente acabou colaborando futuramente, mas, assim, sem saber que eu iria trabalhar com isso no futuro. Mas eu acho que essa questão biológica, eu fico, assim, eu gosto, entendeu? Eu gosto dessa área, eu gosto dessas coisas, e o corpo humano, enfim, você começa, eu sempre brinco com o pessoal, né, pergunta, para que serve o pulmão? Todo mundo fala da troca gasosa, ninguém fala da manutenção da temperatura, porque o ar exalado é sempre mais quente que o ar inalado, né, então, eu falo assim, essas coisas das biológicas, eu acho que ajuda, eu acho bacana, né, e acho que é importante, né, para você conversar com médicos, enfermeiros, bioquímicos, biomédicos, você está ali, entender, lógico, você não vai aprofundar no nível de profundidade profissional, mas facilita muito o entendimento, e acho que, às vezes, é meio árido, né, para um engenheiro que fez lá, sei lá, um técnico na área, faz uma engenharia na área, e depois para migrar para a área, se não tiver esse apetite, eu acho que dificulta, assim, o que você acha? Você se tornar oliglota, conseguir conversar, não apenas da tua área, do teu setor, e entender os termos, jargões, e para que serve, o que se aplica, etc., é fundamental. Eu acho que isso, sim, foi um grande diferencial que eu obtive um pouco mais tarde, até por conta de um grau de entendimento diferenciado depois. E a conversa com os meus clientes hoje, eles sentem esse diferencial, justamente quando a gente consegue expor, consegue conversar essas duas línguas, né, a gente consegue ter uma convergência para um objetivo comum aí, de projeto. E com o tempo, a gente vai, vamos dizer, pegando o jeito ali, você vai conversar com ortopedista, com cardiologista, ou com oftalmologista, você acaba pegando o jeitão da coisa, aquilo que é importante para cada tipo de profissional. E esse curso, na época, ele tinha no sistema público ou só era no sistema privado? Que eu, francamente, não me lembro desses cursos, mas com essa ênfase em biológica, no sistema público. Eu vou te confessar que me parece que sim, porque era uma diretriz do Estado do Paraná. Eu sou de Curitiba, sou natural de Curitiba, a sede do nosso escritório é em Curitiba, né? Eu confesso a você que eu não sei como que seria esse comportamento em outros Estados, mas, na época, eu acho que era uma diretriz estadual aonde as escolas eram obrigadas a ofertar, mas os alunos não eram obrigados a se inscrever. Então, era optativo. Entendi. E, por sorte, a minha escola, na época do ensino médio, que a gente chamava de científico, nessa época, ela ofertava isso, e ofertava técnico em edificações, e ofertava essa técnica em patologia clínica, e eu acabei optando por técnico em patologia clínica. E aí, você entrou na faculdade. Vamos falar de faculdade agora, porque tem muita gente na faculdade, né, que, às vezes, o cara está fazendo... A gente recebe muita mensagem, né, comentário, o pessoal perguntando, eu estou estudando automação, estou estudando engenharia civil. Vamos falar um pouquinho disso aí, né? Como é que foi para você? Foi pedreira? Para mim, foi. Muita gente... Eu entrei na Universidade Federal do Paraná, uma excelente universidade até hoje. Eu vou te confessar que eu não tenho saudades alguma dentro de faculdade. Não tenho saudades alguma. É um tempo que você tem pouco dinheiro, pouca grana, custo de grana. Uma universidade pública é muito diferente, muito diferente de uma universidade particular. Eu tive a experiência de ser docente em uma universidade, em várias universidades particulares, de ser coordenador de curso, de criar curso de engenharia civil. Tive a oportunidade de ser convidado para ser diretor de universidade, diretor de faculdade. E eu posso te falar que nada se compara em termos de um indivíduo ter que se virar para valer do que uma universidade pública, porque os recursos são escassos, você tem que realmente ir buscar a informação onde ela estiver. Então, realmente, não tenho saudades nenhuma dessa época. Mas eu vou te falar assim, acho que... Nardo, antes de deixar você falar, deixa eu falar uma coisa aqui que me ocorreu, foi o seguinte, que o aluno, quando ele vem do segundo grau, ele vem numa vibe, quando ele entra na faculdade, no curso superior, é uma outra vibe. O que você daria hoje se você tivesse que voltar lá, apesar de já dizer que não sente muita saudade, como é que você... Você teria alguma coisa que você ajustaria? O que você recomenda para o aluno? Porque alguns demoram mais para pegar no tranco, que é uma outra vibe. Acho que o principal conselho é não se achar. porque o camarada passou no vestibular, ele acha que ele é o rei. Então, ainda mais numa universidade cuja concorrência é grande. Em geral, são as federais, as estaduais, as públicas, que são gratuitas. Então, o sujeito que passou no vestibular está se achando. Então, ele não está nem aí. É festa, primeiro e segundo ano é festa toda hora. E eu acho que esse daí é um dos primeiros erros que a gente comete. Eu costumo falar para os meus alunos de graduação, costumava, né, quando eu dava aula na graduação, que a partir do momento que você entra num curso, você perde a sua identidade enquanto pessoa, perde parcialmente a sua identidade como pessoa. Por quê? Vamos supor que o Norton, que passou no vestibular, engenharia civil, matou a sogra ou matou alguém. Não vai ser Norton matou a sogra. Não. Estudante de engenharia civil mata a sogra, a facada. Na verdade, então, você deixa um pouco aquela tua identidade. E isso, a partir do momento, isso é um alerta até para as redes sociais, porque as pessoas acabam vendo de forma geral o teu comportamento. e hoje, cada vez mais exposto. Naquela época, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. Mas, o que eu percebo é, comece a assumir uma postura de seriedade enquanto a tua profissão. Muitos dos meus colegas de faculdade colavam absurdamente todas as matérias. hoje, vamos lá, se o cara pegou e montou um escritório de cálculo estrutural e eu sei que aquele cara colava absurdamente na faculdade, eu não vou passar um projeto meu para que o sujeito faça o cálculo estrutural. Nunca. Porque a postura dele era de empurrar as coisas com a barriga, era, sabe? Então, comece a ter uma postura profissional de construir a tua carreira lá no primeiro ano de faculdade. Também acho. Esse seria um primeiro conselho que eu acho. E não perder o embalo, né, Norton? Porque é tão difícil, o ano do cursinho é um ano tão intenso, você não perder o embalo e vai para cima, explorar os professores ali, aquela mundaréu de professor, depois você sai, tudo fica mais difícil. Enquanto você é aluno, as portas estão abertas. No dia seguinte que você recebe o canudo, elas se fecham automaticamente. O Bross, o Bross já fez um bate-papo com a gente aqui, mandar um salve para ele, doutor João Carlos Bross, arquiteto, ele passou essa noção, né, de que ao final do curso, né, todos os colegas já praticamente viram concorrentes, às vezes, para poucas, para as poucas vagas de mercado, né? Então, eu sempre falo para o pessoal, um pezinho na escola, mas aprende também as coisas do mercado, porque as exigências são outras, né? É outra entrega, né? Não é só a presença, boas notas, né? Tem algo mais, né? Eu costumo falar aqui para os meus estagiários e até mesmo para os arquitetos que sejam formados e que acabam entrando, que teve uma menina, até que, uma arquitetura, que não está mais conosco, mas ela chegou um dia, assim, fazia uns três, quatro meses que estava comigo, e ela chegou um dia para mim e falou, poxa, eu entrego aqui as coisas para você e nunca nada está bom, sempre tem correção, sempre tem coisa e ela sempre, assim, na faculdade, eu sempre tirei nota boa, fui a primeira aluna da classe, recebi a medalha de honra ao mérito e tal, daí eu falei para ela, olha, se você tirar oito, nove, nove e meio na faculdade, jóia, se você tirar dez aqui na vida real, aqui no escritório, você não está fazendo nada mais do que está no contrato, então, a gente tem que entregar onze, doze, vinte para ser reconhecido como um bom profissional, então, a coisa muda, aqui fora da faculdade, a coisa muda. Quem não quer aquele relatório sem erro, sem erro ortográfico ou no prazo incerto, é isso que eu acho que é importante, a gente mostrar para o aluno que isso você começa a construir na escola, fazer as entregas da escola também é o mínimo, mas quanto mais ele entender as coisas do mercado, como é que o mercado se comporta, é melhor. Agora, na faculdade, assim, em termos de disciplina, qual que você gostou mais, qual que você desenrolou mais e você usa hoje ou outras que você nem tanto, sofreu bastante lá, mas não usa tanto, não é? Eu acho que a gente tem algumas considerações a levar, principalmente com relação a esse sombramento que existe, que é muito grande entre a arquitetura e a engenharia civil. Existe um sombramento também entre a engenharia civil e a engenharia elétrica, não tão grande, mas existe esse sombramento, assim como uma ou outra engenharia acaba tendo um ou outro sombramento de habilitação profissional. Acho que aí uma crítica tanto para o MEC quanto para o sistema CREA e CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo e Conselho de Engenharia e Agronomia, que não existe nenhuma disciplina, tanto no curso de arquitetura quanto no curso de engenharia civil, não sei como é que é os outros cursos, mas imagino que não tenha, nenhuma disciplina voltada à área de saúde. Não tem. Então, quando muito, tem uma ou outra universidade que oferta ou que um professor maluco quer ferrar com a turma, manda desenvolver aí num bimestre um projeto de um hospital, uma clínica, alguma coisa assim, também sem ter muita experiência, sem ter atuado na área, pega a legislação sanitária federal, destrincha e toca em frente. Então, acho que esse é um primeiro erro, porque a gente sofre com esse erro, sofreu com esse erro agora na pandemia, onde nós não tínhamos escritórios em número suficiente com profissionais, com capacitação suficiente para promover alterações rápidas internas nos hospitais para abrigar essa pressão gigantesca que a gente teve no sistema tanto público quanto privado de saúde. Então, acho que isso seria minimizado se o sistema CREA, CAL e o sistema do MEC se conversassem um pouco melhor, porque eu vou te dar um exemplo, eu saí da faculdade de engenharia civil sabendo calcular pilar, viga, fundação como ninguém. E nunca calculei nada disso, nunca precisei, nunca me interessei em abrir um escritório dentro dessa área. Assim como eu saí da faculdade sabendo calcular uma hidrelétrica. Aí eu te pergunto, quantas hidrelétricas, e olha que o Brasil é um dos países que mais tem hidrelétrica, quantas hidrelétricas são projetadas todos os dias e quantos consultórios, clínicas, hospitais, laboratórios, farmácias são projetados todos os dias? É um número infinitamente maior, infinitamente maior. Então, eu acho que existe essa falha de percepção no sistema e, por consequência, as universidades, sejam elas públicas ou privadas, também não ofertam. Já que o MEC não vai me cobrar, eu não vou ofertar. Já que o CAL e o CREA não estão cobrando isso, também não vão ofertar. E aí, a gente vê uma imensa massa de profissionais absolutamente ignorantes no que é a área de saúde. Então, essa é uma crítica muito forte que eu faço. Num reequilíbrio que eu acho que deve acontecer em todas as engenharias, inclusive na arquitetura, inclusive e principalmente também na arquitetura. Não me lembro de nenhum colega engenheiro elétrico, ou engenheiro eletricista ou engenheiro mecânico, por exemplo, que tenha a cadeira de caldeiras, por exemplo, no caso da mecânica, caldeira de um hospital. Como que acontece isso? Como que eu projeto uma caldeira para um hospital? Ou um sistema de climatização? Como é que é o sistema de climatização do centro cirúrgico? Ar-condicionado do centro cirúrgico em uma UTI? Pressão positiva, pressão negativa. Eu acho que esses caras saem da faculdade sem saber, sem ter essa informação da área de saúde. E daí vão aprender isso daí na marra. Hoje eu tenho analisado esse negócio aí porque assim, eu também fiz mecânica, estudei em Itajubá, Itajubá foca ali, focava na época, você tinha elétrica e mecânica, quase que 100% geração, transmissão e manutenção de sistemas elétricos. Então quem fazia mecânica fazia turbina, máquinas de fluxo, quem fazia, aí dividia, no sétimo dividia entre projeto e produção. Eu fui para projeto e o pessoal da elétrica dividia eletrônica e eletrotécnica. Eletrônica estava começando ali naquela época, mas não vi nada de excepcional. Eu lembro de fazer pergunta para o professor de elementos orgânicos, de máquinas, perguntei como parafuso, essas coisas, que a gente ouvia muito falar de platina, falando que quebrou o braço, pôs os parafusos de platina lá, e ele me falou do aço 316L. Aí você fala, bom, ficou a única referência, não sabia nada sobre o assunto. E uma disciplina de refrigeração e ar-condicionado que eu perguntei como é que era. O cara falou, olha, não sei, mas eu sei que deve ser um filtro EPA lá que tem no centro cirúrgico, mas nada específico. E eu fico pensando, viu, Norton, porque eu tenho feito uns trabalhos recentemente que estão me colocando muito em contato com o mundo, com a engenharia no mundo, mas assim, Ásia, América Central, Caribe, e assim, e tem muita demanda para o engenheiro biomédico. Só que assim, eu acho que esse currículo, porque você tem o engenheiro biomédico do olho, do ciborgue, que tinha aquele, quando ele dava o zoom, lembra, tinha uma musiquinha, tem o engenheiro do olho e tem o engenheiro do oxigênio, da eletricidade, que também são coisas diferentes no hospital. Eu fico pensando que esse curso, assim, se ele for excessivamente o olho biônico, acaba não atendendo essa demanda mundial. E se ele for só também em infraestrutura, por exemplo, acaba também não atendendo a questão dos equipamentos médicos. Como é que você vê aí essa engenharia biomédica não poderia se ajustar para cobrir esse gap aí? Até porque ela está no, se não me engano, ela está no guarda-chuva da elétrica, então fica uma coisa mais... Eu vou ter que responder, porque eu acabei não respondendo a pergunta anterior qual disciplina que eu mais gostava e que tinha maior afinidade. Como eu descobri que tinha diabetes, eu fundei uma associação de diabéticos. E aí eu sempre estava muito preocupado com o impacto social das coisas. Então, a responsabilidade social... Na época, nem se falava disso, empreendedorismo social, impacto social, nada disso. Então, eu criei essa associação, fui presidente dessa associação, escrevi mais de 250 artigos para 300 jornais no Brasil inteiro, todo domingo, durante cinco anos, cinco anos de faculdade, eu escrevia sobre as minhas experiências com diabetes. Então, as disciplinas que mais me tocavam eram as disciplinas que eu via um impacto positivo na sociedade. Então, eram disciplinas de transportes, por exemplo, estradas e movimento urbano, disciplinas, efetivamente, sociais, de programas sociais, de coab, na época, habitação popular, essas coisas, e de projeto arquitetônico. Então, apesar de não ser um aluno super diferenciado, era um aluno mediano, na época, até tinha essas outras atividades fora da universidade. E aí, eu me deparei no final da... E já ir respondendo à tua pergunta. Me deparei no final da faculdade com o curso de mestrado em engenharia biomédica, dentro exatamente disso que você falou, dentro do guarda-chuva, de um programa de mestrado de engenharia eletro e informática industrial, da UTF-PE, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Bom, eu vi que você foi... O seu mestrado foi sobre o estudo dos projetos físicos, e eu vi que você foi aluno do Paulo Abate também, que... Foi orientado pelo Paulo a contragosto dele. Foi muito estranho para mim isso, porque era um mestrado em engenharia em que eu quase tive que entrar com um mandado de segurança para me aceitar, porque eles aceitariam de bom grado os engenheiros eletricistas e os médicos, mas o que um engenheiro civil ia estar fazendo lá? Então, eu tive que provar a todo momento o porquê que eu estava ali, e eu queria muito estar ali. A princípio, eu queria desenvolver um glicosímetro, um aparelho que medisse a glicose no sangue, até por conta de ser diabético e ter uma dificuldade na época, muito grande em medição da glicose em tempo real. Estou falando de uma época que não tinha internet, não tinha nada disso. Então, para a gente pesquisar alguma coisa, demorava muito tempo, não supor, você ia no Engineering Index, que eram 30, 40 volumes, pegava um abstract desse tamanhinho, achava que tinha alguma aderência com o que você queria pesquisar, tentava falar com a bibliotecária para achar isso daí, daí estava lá na Austrália esse negócio, aí mandava uma mensagem para a bibliotecária da Austrália, para daí ela tirar um xerox, se mandar para você, você tinha que pagar, era tudo muito complicado, é por isso que os cursos de mestrado e doutorado, eles eram muito extensos. O Abate abreviou, o Paulo Abate abreviou isso, ele falou, nossa, esquece esse troço daí, porque o transdutor custa caro, vai ter que vir do Japão, a gente não tem recurso, sem engenheiro civil, né? Então, por que você não pesquisa aí alguma coisa sobre engenharia civil de hospital? Então, foi assim que eu desviei a minha dissertação de mestrado da área puramente de transdutores e equipamento e migrei daí para a área de projeto, e daí projeto arquitetônico. A legislação era a portaria 400 na época, que mudou para 1884, isso em 94. então, a dissertação do mestrado se baseou na 1884, que teve pouca alteração para a RDC 50, que foi veio em 2002, que é a legislação que a gente utiliza até hoje. Então, pouquíssimas, pouquíssimas, eu acho assim, eu, na verdade, assim, eu acabei, assim, eu sou de uma família de engenheiros também, e engenheiro de usina hidrelétrica, né? Então, ou eu morei em usina em construção, ou eu morei em usina em operação. Então, era engenheiro de manhã, tarde e noite, né? E aí, tinha muito engenheiro civil, né? Um monte de engenheiro civil, e depois eu acabei sendo escolhido para entrar para o exército, né? Contra a minha vontade, naquela época, o cara não tinha jeito de se falar o que você não quer, né? Então, não tinha muita opção e servir num batalhão de engenharia de combate, né? Então, foi um contato mais intenso com a engenharia civil, né? E eu aprendi a responder, né? Eu falo assim, mas o que é engenheiro civil, né? Eu falo assim, engenheiro que não é militar. Todo engenheiro que não é militar, por princípio, é engenheiro civil. E, assim, eu acho que na carreira profissional, a gente tem que aprender a fazer, trabalhar, ser engenheiro, né? Eu falo, e ser engenheiro o quê? Eu falo, hoje eu sou só engenheiro, já tá bom já, porque nessa função de hospital, onde não tem, né? Um engenheiro eletricista especialista, você não tem isso, né? Pelo que é que nós estamos falando, você acaba tendo que entender as coisas, né? Eu falo assim, se o cara não consegue enxergar um reservatório de água, como um capacitor, ou um registro, como um resistor variável, esse cara tá com um problema. E a gente tem que se desprender dessas amarras que o cara põe, Você é esse engenheiro, você é esse, você é esse, aquela... E na saúde não funciona assim, né? Então, eu acho que... Até eu falo para o pessoal, esse livro aqui, não sei se você já teve a oportunidade de ver o Microfísica do Poder, do Michel Foucault, tem na internet, você põe lá, Michel Foucault, Microfísica do Poder, tem dois capítulos top mesmo, acho que é o capítulo 4, que é o nascimento da medicina social, que eu acho muito interessante, mas o seguinte, que é o 5, é o nascimento do hospital. Então, ele faz uma retrospectiva onde ele coloca o hospital como um equipamento, uma tecnologia, uma estrutura organizada para produzir resultado em saúde. Então, as pessoas não veem isso, que quando você está construindo um hospital, é como se você estivesse construindo um celular, o hospital não faz em produção, casa popular, você consegue fazer isso em processo reproduzível, mas eu acho importante, principalmente os tomadores de decisão, os tomadores de decisão de grandes investimentos nessa área da saúde, e também dos engenheiros civis, que é o que eu falo, tem mais hospital doente, porque você controla e o hospital não cuida, ele adoece, e transforma em uma coisa que joga contra. Eu tenho mais hospital doente que engenheiro para cuidar. Civil, então, tem uma falta... É, tremendo. Você tocou em assuntos muito pertinentes. Então, veja, eu fui o primeiro, e até onde eu sei, eu fui o único engenheiro civil a entrar no curso de mestrado em engenharia biomédica. e aí o curso de engenharia biomédica foi como se fosse um curso de línguas mesmo. E aí a gente tem fisiologia, a gente tem anatomia, a gente tem transdutores, a gente tem uma série de outros conhecimentos que nos fazem virar poliglota na marra. E é mais pesado também. É bom colocar aqui se o cara vem do colégio, sente a faculdade, no mestrado e no doutorado é mais pesado. Ah, sim. Eu costumava dizer que uma disciplina do curso de mestrado equivalia a cinco disciplinas da graduação, em termos de volume de trabalho e dedicação que você tinha que ter. Aí, sim, foi no mestrado que eu acabei me diferenciando mesmo dos colegas. E aí eu te digo, foi logo que eu terminei a faculdade, daí eu escrevi esse livro aqui, que é o Diabetes, que eu relancei esse ano da adolescência e maturidade. Porque eu consegui escrever desde o comecinho, desde quando eu me tornei diabético aos 18 anos, 19 anos, até hoje, com 54 anos. E ele, se você der uma busca, você acha ele? É a exclusividade da Amazon. Ah, tá. Então, pessoal, uma dica boa para quem... Porque, assim, a gente precisa de entender as doenças, né? Você não vai entender para ser médico, você vai entender que uma hora vai ser pertinente à sua ajuda, à sua contribuição. E aí, assim, felizmente, o CREA acordou para fazer um curso de graduação em engenharia biomédica. Então, para que se tenha, e só para aqueles que estão nos ouvindo, a engenharia biomédica é um grande guarda-chuva de vários outros setores. Então, aquilo que a gente chamava de bioengenharia, no âmbito da engenharia biomédica, a bioengenharia estuda a simulação matemática de fenômenos biológicos. A engenharia clínica vai estudar a manutenção, compra, enfim, dos equipamentos eletromédicos. Cai para dentro do hospital, né? Cai para dentro do hospital. A engenharia médica vai desenvolver esses equipamentos que o engenheiro clínico vai manter, comprar, enfim. A engenharia de reabilitação está dentro desse guarda-chuva. Então, fazer próteses, órteses, equipamentos de locomoção, enfim, todas essas coisas. E a engenharia hospitalar, que é onde eu acabei me diferenciando e atuando. Então, nesse curso de mestrado, apesar de ser em projeto arquitetônico de hospitais, a dissertação foi com esse foco, eu tive a oportunidade, enquanto estudante, dos hospitais abrirem as portas e eu mergulhar em 80% dos hospitais do município de Curitiba. então eu consegui fazer um apanhado tão bom que eu consegui traçar algumas correlações, por exemplo, entre área e número de funcionários, entre área e consumo de energia, consumo de água, consumo de energia e número de funcionários. É melhor eu projetar um hospital com base no número de leitos ou com base no parque tecnológico que ele tem? É melhor eu projetar em relação à complexidade ou ao porte ou à especificidade da atividade do hospital. A gente tem hospital geral, tem hospital que é maternidade, tem hospital que é especializado em cardiologia, neurologia. Então, eu consegui traçar esses elementos aí no curso de mestrado, e foi essa a dissertação que originou o meu segundo livro que foi sobre projetos de organizações de saúde. Então, basicamente, estou com ele aqui. Mostra aí para a turma saber aí, pessoal que curte projetos e construções de organização, organizações de saúde. Muito importante esse tema, está certo? Pessoal da engenharia civil, arquitetura, eu estou dando aula na PUC lá, eu tenho uma cadeira que eu dou aula que é arquitetura hospitalar, e eu falo para a turma, eu falo, eu não vou ensinar a arquitetura, eu vou ensinar como é que você trabalha junto com o arquiteto, porque tem um tanto de dúvidas nessa área de arquitetura, que você tendo ali alguém para apoiar o arquiteto, vai longe, porque facilita bastante a vida dele, que não é fácil. E aí que vem a grande questão, como os arquitetos e engenheiros não obtiveram conhecimento acadêmico na graduação para isso, obrigatoriamente, se ele quiser atuar na área de saúde, ele vai ter que fazer uma pós-graduação, seja estrito ou lato-senso, seja uma pós-graduação, uma especialização, ou um curso efetivamente de estrito-senso de mestrado, e daí a evolução natural para o doutorado. Caso contrário, ele não vai obter nenhuma informação sobre isso, e aí fica muito difícil. Então, eu sempre dei aula em cursos de pós-graduação e de mestrado para a área de gestão em saúde. Então, quem fazia esses cursos? O médico, o enfermeiro, o administrador do hospital. Então, já que nós não tínhamos recebido a orientação da área de saúde, então, era importante que esse pessoal da gestão tivesse informações da área de arquitetura e engenharia. eu fiz essa especialização aqui na GV em São Paulo. Eles têm um curso de administração hospitalar e sistemas de saúde, e quem deu aula para a gente de arquitetura foi o BROS, acompanha. Eu já conheci alguns hospitais dele como engenheiro clínico, trabalhando em hospitais que ele projetou, de vários outros arquitetos. Mas aí você fez, e o doutorado? O que você fala para a turma do doutorado? Que eu achei o tema muito interessante, moradia para idosos, que a gente já está... Bom, tecnicamente, eu já sou um idoso, mas como é que foi essa ideia e que eu achei muito 10, porque precisa, ou acho que o... Se tudo der certo, todos nós seremos idosos. A outra alternativa não é muito boa, é que é morrer antes. Veja, José, eu tive um contato com esse universo nos Estados Unidos. eu fui dar aula numa universidade americana, no curso de mestrado em gestão de saúde, e com a disciplina de projetos... Quando eu falo de projetos, entendo projeto arquitetônico e algumas pinceladas de projeto elétrico... Dos complementares. É, dos complementares todos. Para dar um panorama geral da coisa. E o reitor dessa universidade tinha um segundo negócio, que era a Sexte Leven Facility, que é um nome que eles dão para o que nós chamamos aqui no Brasil de ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. E ele, sabendo da minha especialidade aqui no Brasil e da quantidade gigantesca de acervo técnico que eu possuo, mais de um milhão e meio de metros quadrados... Então, é uma coisa realmente expressiva. Ele falou, Mórton, dá uma olhada aqui nesse projeto que já tinha iniciado com um escritório de arquitetos lá nos Estados Unidos. E daí eu peguei, dei uma olhada e me interessei e sugeri várias situações e ele acabou me contratando para fazer essa consultoria e desenvolvemos um bom trabalho. ele teve mais outros três empreendimentos nos Estados Unidos que daí dispensou o escritório americano e nos contratou para fazer todo o desenvolvimento de projetos. E aí a gente mergulha numa situação, Lúcio, que é a maior pressão demográfica que nós vamos ter nos próximos anos. Nós já temos hoje no Brasil mais idosos do que crianças de 0 a 9 anos. Então, realmente é bem expressivo. E aí a tese de doutorado foi elaborada nos Estados Unidos, então eu defendi a tese lá, o doutorado foi feito lá, numa região que é a região da Flória onde se concentra a maior modelo, a maior quantidade de modelos de negócio e a maior quantidade de idosos nos Estados Unidos. E eu fiz uma apanhada de todos os continentes e cheguei ao meu sétimo livro, que daí é esse daqui, Senior Living. Conceito Mercado Global e Empreendedorismo de Sucesso. Senior Living. Senior Living. É um nicho de mercado que está pintando. E que aqui no Brasil você vai ver uma movimentação muito forte nos próximos anos. Aqui no Brasil a gente já projetou três empreendimentos bastante expressivos, bastante grandes, que estão em construção ainda, mas você vai ver que é uma especificidade muito grande, tal qual no hospital. Apesar de que o foco não é tratamento, é moradia. Ô Norton, eu moro aqui num bairro aqui em São Paulo que tem muito idoso. Muito. Muito idoso e cachorro, inclusive. Então, às vezes, eu falo pro pessoal, né? Eu falo assim, você consegue a quantidade de idosos que tem num bairro como esse aí e de necessidades que vai desde uma simples barra de apoio ou um simples suporte, né? Tem um espaço enorme, né? Pra engenharia civil, eu vejo na área da saúde. Eu te diria que tem espaço pra todas as engenharias e pra arquitetura, tá? Nós, por exemplo, num stand de vendas de um empreendimento aqui em Curitiba, voltado ao público-sênico, nós colocamos um robô de telepresença. Só que se você começar a extrapolar o que você pode rodar nesse robô, é uma coisa absolutamente incrível. Porque você pode rodar o mesmo script da Alexa ou do Google Home. Então, ele pode fazer toda a automação da tua casa. Regular o ar-condicionado, ligar, desligar, televisão, no programa XYZ, aumentar, diminuir o volume, colocar música, fazer uma videochamada, fazer uma teleconsulta, ter elementos de telemetria, como acoplar uma câmera térmica pra ver a temperatura da pessoa, um esfigno manômetro pra ver a pressão, um aplicativo pra ter a glicemia através do Tuf. Então, você tem aí uma série de elementos que, além de fazer companhia presencial mesmo pra pessoa idosa, você tem alguns recursos de telemetria que vão auxiliar no monitoramento dessa pessoa e potencializar a longevidade ativa e independente por o maior tempo possível. Então, o conjunto de situações é bem amplo, sabe? Não se restringe só à arquitetura ou só à engenharia civil, mas sim todas as engenharias. Sim, eu costumo dizer que o primeiro que chega ali numa obra de um hospital é o engenheiro civil e coordena tudo, eu acho todas as obras que eu participei, lógico que tem umas que nem tanto, mas a grande maioria dos últimos tempos é pessoal muito organizado, um trabalho sistematizado, coordenando equipes diferentes, é muito legal. A gente que, quando eu atuo em obra desse tipo, eu, na verdade, sou um terceiro que estou ali para ver uma... Mas você vê uma sistematização de trabalho que nós não temos na área de engenharia clínica, uma grande maioria não tem. Se for olhar o país como um todo, se for olhar alguns hospitais que têm esse tipo de serviço, têm esse tipo de processo. Então, a gente tem muito a aprender com essa engenharia civil e também a gente ainda não tem nem empresas, muitas empresas, não temos nenhuma ainda de grande porte que se posicione, que não se interesse por shopping center, por executar projetos, que tenha foco na área hospitalar. Agora, essas soluções que você estava falando aí, quando você começou a falar dessa questão de robótica, que eu achei interessante, isso, o custo, quando é uma coisa muito individualizada, o custo pode chegar, pode ser proibitivo. Agora, quando você faz um centro, um local onde você tem uma quantidade maior de usuários, isso eu acho que se encaixa perfeito. um robô desses custa algo em torno de 60 mil reais. Se você pensar que um iPhone está custando 10 mil e o que o robô pode trazer de benefício e tudo mais, opa, ele já começa a ficar tão longe. Lógico, não é popular. Concordo com você, não é popular. Mas teria um... Por sei lá, porque eu não conheço tanto esse tema quanto você, mas eu imagino que para um cidadão idoso, a convivência com outros idosos também seja saudável, promovar... Agora, quando você faz um centro dessa forma, onde você tem vários usuários, o custo ficaria mais diluído ainda. Mais diluído, nada substitui o contato humano. Nada. Nada. Por pior que o contato humano seja. Mas nada substitui o contato humano. O que a gente aprendeu na pandemia é que o uso da telepresença, seja ela fixa, como nós estamos fazendo aqui nessa live, ou seja através do robô, seja através dos avatares, enfim, ela aproximou mais as pessoas. Esse é um... Mais fácil, né? Num período de isolamento. A quantidade de projetos que a gente desenvolveu no Brasil inteiro, sem precisar ir até o local, as pessoas começaram a aprender essa nova forma de desenvolver e de fazer projeto sem efetivamente estar naquele site plan. Então, isso dá mais agilidade. Eu acho... Se você... Se você... Esse robô, no futuro, ele vai estar muito mais sensoriado do que está hoje. Então, ele vai conseguir, inclusive, fazer uma gestão mais melhor do idoso, sei lá, estudando a marcha do indivíduo ou medindo a temperatura sem que você esteja... Precise de... Vamos dizer, ele faz isso sozinho, né? Ele mesmo vai acabar fazendo... Então, mas você veja, a gente começou a utilizar os robôs dentro do hospital. Para o médico entrar na UTI, então você tem um link, né? E através do telefone celular você entra no robô e você passa a visita dentro da UTI. Você passa a visita nos quartos, à distância, né? E orienta a equipe. Lógico que vai ter que ter um médico ali dentro da UTI, né? Você não vai deixar o paciente sozinho sem médico, sem... O que eu estou imaginando é ser um robô, né? Que com capacidade de mobilidade, ele mede a temperatura do indivíduo ali, o indivíduo nem está vendo a temperatura, ele mesmo já toma uma decisão, informa um ano, sei lá. Podemos evoluir a isso, né? Acho que nós nem estamos preparados ainda para isso, mas podemos evoluir para isso. Mas só o fato da telepresença já é um ganho absurdo para dentro dos hospitais, diminuindo a infecção, contaminação, essas possibilidades de contaminação cruzada, a gente consegue minimizar fortemente com o uso da robótica. Eu, o ano passado, eu tive uma, fiz uma, tive umas atividades lá no Amazonas, viajei lá para os cantões do Amazonas, e duas cidades, uma chamada Boca do Acre e a outra chamada Envira, né? E eu conversei com os médicos, né? Lógico, um deles lá, estava lá, 35 anos, estava na cidade e encontrei um jovem, um jovem anestesista recém-formado, você vê aquele médico super jovem, se fala, meu, como é que você veio parar aqui, né? O que você está fazendo aqui? Eu vim aqui, fui ficando, fui ficando e acho que vou ficar, né? Então, nesse aspecto também de suporte, né? Que ele consegue obter, mesmo estando remotamente, mudou muita coisa, né? Facilitou bastante, né? Ah, assim como você, você sabe que a gente também faz projetos em lugares inóspitos, né? Estive em Tabatinho, que é quando o Rio Solimões entra no Brasil, que é a tríplica fronteira, né? 22 dias de barco no Manaus, né? É espetacular, como você vê, as possibilidades que a gente pode levar e a carência, Gosto, que eu vejo, a vontade desses médicos, desses enfermeiros, desses gestores em receber informação, receber conhecimento e receber tecnologia que está restrito aos grandes centros, né? Então, a gente consegue, sim, fazer uma, praticar uma engenharia de boa qualidade, uma arquitetura de boa qualidade, para que o médico possa praticar uma medicina de boa qualidade, para que a gente não ofereça obstáculos arquitetônicos de engenharia para uma boa prática médica, uma prática segura e de assistência positiva, né? Ô, Norton, e hoje, em termos de negócios, o que vocês têm feito? Como é que vocês têm, qual é o, quais são os serviços, as ofertas de mercado? Como é que se pode explorar esse mercado, vamos dizer, comercialmente? Para você dizer para a turma. Veja, Lúcio, como você colocou, muito bem, no Brasil não existem ainda empresas de engenharia civil, por exemplo, de construção, que sejam especializadas ou que se propõem a ser especializadas em construções na área de saúde. então, não existe. O camarada faz ponte, faz estrada, faz hidrelétrica e também faz hospital, por exemplo. Então, isso eu acho um pouco negativo, né? Assim como os escritórios de arquitetura. O camarada faz projeto comercial, faz projeto residencial, também quando pinta, faz um projeto, uma clínica no hospital. Acho que a gente não pode ser assim. Quando não é amigo do decisor, né? Falar, eu tenho aqui um arquiteto que é amigo meu, e você fala assim... Ou filho, ou filha, ou parente, né? Uma vez, Norton, tinha um processo assim com timing incrível, né? E aí, enfim, primeira versão de um CDI, um CDI, um centro de agnóstico por imagens com quatro leitos de RPA. Cara, primeiro projeto arquitetônico e vieram quatro suítes. O banheiro... Meu, perdeu todo o timing do projeto. Tocando de casal. Então, agora, sabe qual é o meu sonho de consumo? Essa questão de... Não é nem obra, né? É mais reforma, né? Como é que você faz reforma de um... Porque, assim, a civil tem uma série de problemas na área da saúde, né? Tem o ruído, tem a coeira, tem uma série de problemas para resolver na área da saúde. Mas um produto que eu fico pensando, né? Que não existe, né? É essa da reforma de um hospital que tem lá a taxa de ocupação 90%, 95%. Como é que você... E não tem, né? Porque ou você para a lei inteira, né? Fora isso, fora isso, né, você tem que lembrar o seguinte, não se constroem assim tantos hospitais todo dia. Mas se você passar na frente dele, vai ter um montinho de areia, um montinho de brita, um saco de cimento. Sempre está em reforma, sempre tem uma obra, sempre tem uma manutenção física para ser feita. Então, realmente, esse é um mercado gigantesco. O mercado de projetos também é, né? São poucos os escritórios que são especializados só nessa área, como eu falei. Então, o camarada faz vários projetos e também faz hospital. Não é assim como a Bioengine, que é focado só nessa área. Então, acho que hoje, a nossa atuação, ela sempre, sempre foi desde a origem, né? Nós nunca fizemos nenhum tipo de projeto que não fosse na área de saúde. E hoje, vocês cobrem o... Porque, assim, outra coisa que acontece, o cara compra o projeto de um, do ar-condicionado do outro, o da elétrica do amigo dele lá, e não fazem compatibilização e tudo mais, né? Hoje, como é que vocês estão? Vocês conseguem pegar, vocês fazem ponta a ponta ele completinho, desde o estudo preliminar arquitetônico até os complementares executivos, tudo? É, existem algumas disciplinas que a gente faz dentro do próprio escritório, né? Então, que inicia lá no plano diretor, no estudo preliminar, no anteprojeto, no projeto legal, no projeto executivo, no projeto de design de interiores e no projeto de paisagismo. No projeto legal, você se refere a toda aquela burocracia de licença de instalação, construção, toda essa questão de vigilância... Vigilância sanitária, urbanismo local, e esse tipo de trabalho, só esse tipo de trabalho, regularização, vocês também fazem esse apoio para consultórios de menor porte? Também. Eu costumo dizer que, assim, é da área de saúde, para mim, não importa se é um consultório de 15 metros quadrados ou se é um complexo hospitalar de 100 mil metros quadrados. A gente é tendo da mesma forma, tanto aquele médico que tem, ou aquele dentista, enfim, que tem um consultório pequenininho quanto o grande complexo. Não é da área de saúde e não é o nosso negócio. Eu também costumo fazer isso. Tem que ser serviço de engenharia e tem que ser na área da saúde. Aí já me interessa... Esse é o primeiro princípio. Com relação aos projetos complementares, o que acontece? Nenhum escritório de arquitetura que trabalhe no volume de projetos que a gente habitualmente trabalha vai ter condição de ter no seu corpo técnico um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico. Então, você acaba tendo que terceirizar e fazer a gestão desses projetos. Então, hoje, a Bioente faz aquele rol que eu falei dentro da disciplina de arquitetura e, dali, os projetos complementares. A gente tem alguns parceiros que já fizeram projetos da área de saúde que a gente pega e tem a segurança de desenvolver projetos em conjunto, mas cada projeto a gente tem que alimentar em uma variável nova. E a gente faz a gestão e a compatibilização de todos os projetos já na plataforma BIM. Então, o que antigamente a gente fazia na mão, manquim, papel vegetal, filete e tal, daí passou para o AutoCAD, que foi uma baita evolução, hoje a gente já faz na plataforma BIM. A plataforma que nós utilizamos dentro do escritório é o ArchiCAD. Nós entendemos que o ArchiCAD é um pouco mais amigável do que o Revit, que é um concorrente. E a BIM está com quantos anos já no mercado, nesses um milhão de metros quadrados? Dá quantos anos de vida já para a BIM? Dá 28 anos. Olha só. 28 anos. Parabéns. E com atuação em todo o Brasil e no estado da Flórida e nos Estados Unidos, com os residenciais para idosos. A gente continua desenvolvendo projetos lá. E tem mais facilidade, Norton, porque muda um pouco a tecnologia que eles têm lá. É um pouco diferente de material de construção, essas coisas. Veja, Muda bastante, porque, enquanto aqui a gente só precisa aprovar o projeto arquitetônico para iniciar uma obra, lá você tem que aprovar até o projeto de irrigação. Você tem que aprovar todos os projetos. de todas as disciplinas, antes de começar a sua obra. Então, isso realmente muda. Como nós não temos escritório fixo nos Estados Unidos, com profissionais, com visto de poder trabalhar lá nos Estados Unidos, a gente sempre tem que se associar a um escritório local. Mas todo o desenvolvimento bruto nós fazemos aqui. E uma coisa curiosa que você falou em termos de timing, que a gente teve aqui na pandemia, um escritório, desculpa, um município, aí em São Paulo, ele fez uma licitação e contratou um escritório para fazer um hospital para o município. e depois de quatro meses viu que o escritório não estava dando ponto. Estava enrolando ali e não conseguia destrinchar. E o prazo deles estava indo por água abaixo. Um hospital de 200 leitos. Um hospital interessante, né? E chegou para a gente, olha só, chegou para a gente justamente do parceiro americano. olha, vocês não conseguem atender eles lá? Vamos lá, o que você precisa? Ah, eles precisam de um anteprojeto, eles já têm o estudo preliminar, eles precisam de um anteprojeto, mas eles precisam em menos de um mês. Quando a gente recebeu o estudo preliminar, a gente teve que rasgar e jogar fora. Então, nós fizemos 200 leitos, um hospital de 200 leitos com um parque tecnológico importante de ressonância, tomografia, etc. Saiu do escritório em 14 dias. Bacana, hein? É, tem que dar um, vamos dizer assim, dar umas boas avançadas aí depois das 18, depois das 17, né? Mas é isso, né? Então, e a gente só consegue fazer isso sendo altamente especializado. Se tiver que entender para que serve a ressonância, não, não vira, né? Não vira. Tem que pegar na veia, como dizem aí no vocabulário médico, né? É isso. Ô, Norton, eu, assim, a gente está com o timing terminando, né? Eu, antes de fechar aqui, eu queria te agradecer e deixar aí o espaço aberto para você mandar aí para a galera o que você quiser para finalizar aí. Aproveitando de estar ensinando com a gente aqui, né? Eu acho que é um papel do canal também, né? É abrir um espaço para o pessoal vir ensinar que tema que tiver aí. E já está aberto para você aí o dia que você quiser mandar uma videoaula, mandar alguma coisa aí, manda aí que a gente sobe no canal para a turma ter acesso aí a conteúdo free, né? Para mudar um pouco a cabeça, a forma de pensar. Como você falou, Lúcio, eu acho que campo tem. Não é um campo assim tão amplo, é preciso que se saiba. são muitos anos de estudo até que você adquira a propriedade e a autoridade profissional e acadêmica suficiente para poder transitar com tranquilidade nesse meio. Mas aquele que estiver disposto a pegar o touro pelo chifre, né? E seguir nessa carreira, certamente terá muito sucesso, certamente terá. e quanto mais pessoas a gente estiver divulgando a necessidade e popularizando isso para a sociedade, porque a sociedade acha que se é engenheiro você resolve tudo, se é arquiteto você resolve tudo. Você não é engenheiro? É, você não é engenheiro. A medicina fez muito bem de se separar, né? Então, se você está com um tumor no cérebro, você não vai no proctologista, né? Então, você... Você trabalhar com uma construtora que já construiu, com um arquiteto que já fez, com um engenheiro civil que já fez, muda tudo, né? É outro padrão de desenvolvimento. Então, acho que tem mercado para aquele que quer fazer um trabalho sério, dedicado, eu acho que tem mercado. E eu queria, mais uma vez, agradecer o privilégio de estar aqui junto com você e você lembrar do meu nome aí para a gente estar começando. Não, é que, assim, foi uma correria, né? Porque a gente falou faz muito tempo, né? Faz muito tempo que a gente falou. E aí, correria do dia a dia. Eu tento colocar dois vídeos aqui por semana, né? Consome um certo tempo, né? Mas eu queria te agradecer enormemente aí por estar jogando luz, né? Ajudando a jogar. Mostrar para a galera, né? Tem espaço para tudo quanto é tipo de engenheiro. Se tiver, vamos dizer assim, sangue no zóio e quiser pegar o touro pelo chifre, porque não adianta. Tem que estudar para se diferenciar, para fazer diferença, né? Para você criar credibilidade naquilo que você estava falando. Um recadinho final. Tomem cuidado com o arquiteto e com o engenheiro do Instagram. As mídias sociais publicitam muita coisa que é muito marketing e pouco conteúdo. todo. Então, tomem cuidado com isso, pessoal. Vamos buscar fontes referenciadas, fontes que já tenham trabalho consolidado, porque a quantidade de marqueteiro que tem por aí é muito breve. E aproveitar, né? Vamos falar do CREA, né? Porque o CREA permite, né? Que você construa ali o seu currículo Vita e dessas coisas que você fez. Consulta o CREA, né? Vai lá e consulta o CREA, que o CREA vai contar aí o que o Norton fez aí nesses um milhão de metros quadrados. Está tudo lá, registrado lá. Então, isso foi bem lembrado, né? A gente poder valorizar o sistema nessa hora que a gente, vamos dizer assim, o esforço que a gente faz é que o sistema permite você registrar isso aí. Então, mais alguma coisa, Norton, para a turma? Lúcio, só agradecimento. Obrigado. Pessoal, anota aí Bioenge, o pessoal está em Curitiba, vocês viram a conversa do Norton, dá para fazer, não importa que engenharia que você esteja, você tem que estar afim de fazer, de fazer diferença, se formar e fazer uma diferença no mercado, né? Então, quero agradecer a vocês aí que assistem ao canal, se você não está inscrito, se inscreva, tudo isso ajuda muito a gente jogar luz nesse problema que precisa de engenharia e arquitetura na área da saúde. Então, é isso aí, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!